Oi! Tudo bem com vocês? Fala pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda e tô aqui com um vídeo especial. Pra quem não sabe, ela é moçambicana e eu trouxe aqui agora uma moçambicana. Vou te falar, vou te falar, pessoal. Ah, não, 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 não. Ninguém vai perceber que... Vou ser sincero. Mas enfim, hoje eu trouxe aqui a Olga, pra quem não conhece, vai... Vende, vende o seu peixe. Gente, eu sou super feliz pra estar aqui. Olha só, uma coisa bem única. Quantos russos... Quantos russos você já tinha no seu canal antes? Nenhum. Não, olha só, falei um comentamento bem especial. É verdade, pra quem não sabe, é a minha primeira vez a ver uma russa pessoalmente e eu não vou mentir pra vocês. Ele não mentiu, né? Ele falou que não vai e ele não. Eu também nunca nem vi ninguém da Angola e hoje eu estou muito feliz por participar. Eu sou Olga, eu sou da Arúcia. É tudo de verdade, nenhuma mentira. E agora a gente vai falar pra vocês sobre... Não sei o que, porque ele me parou uma surpresa. Vocês distritos do canal já sabem que eu sou o mais aleatório possível. Por isso, no vídeo de hoje, o vídeo vai ser interessante, porque nós vamos falar qualquer porcaria, qualquer podemos falar. Eu queria realmente uma troca de experiência. Sem brincadeira. Aqui, agora eu não estou a brincar. Eu queria realmente uma troca de experiência. Porque você está aqui no Brasil. Você está há três anos aqui no Brasil. Três e algo. Três e anos? Vai ter quatro anos em novembro. Isso, vai fazer quatro anos que ela está aqui em novembro. Inclusive, saiu um vídeo no canal dela. Está aqui na descrição. Vocês podem ver o vídeo. Mas eu queria realmente ter uma conversa de dois estrangeiros com experiência aqui no Brasil. E eu queria realmente aprender também gírias russas. Tá bom. Eu também posso até ensinar algumas gírias brasileiras. Eu estou aqui já faz tempo. Eu fiquei curiosa sobre algo. Tem... Na Angola tem alguns gírias que eu não tenho aqui no Brasil. É, tem, tem. E é isso que você vai tentar adivinhar. Eu não vou te falar o que é que é. Você vai tentar adivinhar. Isso, 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 isso. Vou falar uma palavra no estilo angolano. Você vai tentar adivinhar. Você já fala. Eu já falo. Sim, eu vou te dizer que quando a gente combinou para gravar vídeo juntos, eu até pensei. Jesus, será que eu vou entender o que ele está falando? Sério, é isso? Sim. Tipo, o português é bem diferente dos diferentes países, né? Às vezes eu não pego muito quando eu escuto algo do Portugal, por exemplo. E eu nunca falei com ninguém da Angola, então não tinha certeza que eu vou. Eu sou o primeiro angolano na vida da Olga. Verdade. Estou feliz. Eu sei que vocês estão com essa dúvida. Eu sei que vocês estão com essa dúvida. É mesmo, na Rússia? É mesmo. Na Rússia tem duas opções. A gente fala ou montanha americana ou montanha russa. É assim. Estou num canto com a dama. Aqui no vum, 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 pá. Ela fala assim, eu é boi gato. A dama foi. A dama basote. Tentar adivinhar o que eu falei. Ele é um gato, mas eu não quero ficar com ele. Bem difícil. Aqui no Brasil, todo mundo quer ficar com gato. O contexto do vídeo é esse. Eu vou tentar soltar aqui algumas palavras e ela vai tentar adivinhar o que é, o que é que não. Eu vi uma gaja. Gaja? É. Gaja era tipo, é broca mesmo. Broca? É. Melhorou. Não, estou brincando. Gaja. Broca. Chuchoca. E a mãe, que chuchuta é esse? É chuchuta? Não sei, não sei. Mesma coisa que aqui é ganja. Chuchuta? Sim, sim, sim. O que é chuchuta aqui? Não sei. A gente não fala as palavras aleatórias. Que porra é esse? Vai, vai. Ah, tá lá. Bazar. Bazar? 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 Bazar é... Tem palavra isso aí no russo. Tem? Tem em bazar. O que é bazar em russo? Feira. Feira? Feira. Vai para comprar frutas no bazar. Como é que se fala bazar em russo? Bazar. Ba-za-r. Olha, eu tô com medo de fazer realmente perguntas estúpidas aqui. Não tem problema, não. Todo mundo já tem CNS. Eu sou o canal. Caramba, mas todo mundo sabe que eu sou estúpido, eu sou. Pijama em russo é pijama. Eu ainda falo em russo. Ah, não. Só falta falar que banana é banana também. Maçã é maçã? Não, maçã tem nome diferente na todas as línguas. Mas banana quase na todas as línguas mesmo. Nos Estados Unidos, maçã é apple. Apple. Em russo, diablo. Pensei de samsung. Mambo. Mambo? Existe essa palavra? Em português, na angola. É. O que significa? É. Até em contexto. É, vai. Vou colocar um contexto. Ah, eu tava lá na Olga e levei o mambo. Espero que fruta. Pode ser fruta. Pode ser. Pode ser de coisas diferentes. É, pode ser coisa diferente, mambo. Presente, souvenir, lembrancinha. É, pode ser também. Caramba, da minha vida. Que difícil, é? Você tá pensando que eu sou o quê? Um gênio? Ah, você é uma. Você fala quantas línguas? Não é muita. Falo livre três e mais, entendo mais uma ou dois. Quais são essas três línguas que você... Inglês, português e russo. Eu também entendo e posso falar ucraniano. E também tentando ler e aprendendo agora italiano. Como fala inglês? É um date, inglês. Ah, tá. É um date. Oi, gata. Ah, eu esqueci. Oi, gata. Oi. Oi. Você é bonita, gata. Eu sou. Onde você viveu? Você é um número? Número? Ah? Em inglês, não é? Ah, não é? Ah, onde você viveu? Ah, onde? Ou o que? Onde? Eu moro aqui, eu moro aqui, eu moro em Brasília. Em Brasília? Em Brasília, sim. Wow, wow. Em São Paulo. É legal. Sim, é muito legal. É incrível. Sim, sim. É uma experiência muito única. Eu amo muito. Que... Cur? Unique experiência. Ah, experiência? Não, cur não fala aqui, a gente não fala cur. Você fala cur? Você fala cur? Oh, meu Deus. Shilden? Shilden? Não, eu não tenho. Não? Não, não. É um date perfeito. KFC, children. Não, não. Eu falo muito muito. Eu amo muito. Sim, sim. O que mais? O que mais? O que mais? O que você viveu? Eu moro em São Paulo. São Paulo? São Paulo, é São Paulo. Bem-vindo. Você gosta de São Paulo? Eu gosto de São Paulo, sim. Oh, meu Deus. Você... O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? Você fala outras línguas? Sim, nós podemos falar russas. O que você gosta? Russas. Português. Você gosta de coca? Coca? Você gosta de coca? Coca? Não, eu nunca tento. Não? Não. Oh, meu Deus, baby. É, meu Deus que acabou. Eu não consegui mais criar palavras. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Não, mas ela muito, mas ela muito. Tá sozinha aqui? Não, eu tô com você. Canuca, você mesmo é muito bonita. Você é muito bonita, Canuca. Canuca? É. Canuca é um tipo de... Lancha. Lancha? Lancha. Que lancha? Lancha. Não, Canuca. Canuca é tipo... Canuca é uma lancha indígena. Coca, você já sabe que eu sou burro. Tá aí piorada, minha burrita. Canuca... É, Canuca, tá aí muito bonita. Garota. Isso, garota. Garota. Aparei algumas palavras. Essa era a surpresa. Aparei algumas palavras aqui... Ai, meu Deus do céu. Que a Olga vai ter que adivinhar. Ah. E essas palavras foram enviadas pelos angolanos mesmo. Tem algumas palavras aqui que vocês angolanos mandaram pra perguntar pra Olga. Essa é a parte mais interessante. Eu não vou te ajudar. O que é que é? Você vai realmente adivinhar. Tá bom. Tube. É algum tipo das cortes dos cabelos. Eu, eu o que? Eu acho que significa isso. É isso que eu quero, que você pense o que que é. Não, mas se você quer que eu vou adivinhar, com certeza, é quase impossível. Eu acho que... Eu posso dizer o que que eu acho, né? Isso. Porque adivinhar no ponto, tipo, certo, é quase impossível. Tube? É. Tube? E deles ter alguma coisa relacionada com cabelos. Tô no teu tube. Tô no teu tube. Eu tô no teu tube agora. É festa? Não. É rolê? Não. Agora tô no tube da Olga. Casa? Isso. Nossa senhora, é tube. Tube, realmente, eu acho que é difícil um estrangeiro conseguir. Ah, sim, porque não tem nada a ver com a palavra casa, por exemplo, ou outras palavras que significam casa em outras línguas. Tem outra aqui. Lá de um. Lá de um? É. Lá de um? É não é comida? Não. Ah, não é comida nada. Ah, então é difícil. Eu fui pra casa da Olga e fiquei lá de um. Boa pergunta. Última. Bardeado. Bardeado? É. Bardeado. É característica da pessoa? É. Caramba, chegou lá já. Porque tem essa característica das palavras em português que é, tipo, algumas. Bardeado. Alguém bardeado. Ele é bardeado? Fala assim? Aham. Ele é muito... Não sei! Ele tem muitos cabelos no rosto? Não, não. Tem conexão com cabelos? Não, não tem conexão com cabelos. Bardeado. É muita... Tem conexão com bagunça? A Olga saiu, mas tava muito bardeado. Um mau humor? Como alguma coisa que, tipo, chateada? Quando a pessoa é muito... O que é? Tem algo a ver com a roupa? É. Algo a ver com a roupa, bardeada? É tipo, tem a ver com a roupa. Pelo amor de Deus. Pausado. Pausado é quem sabe se arrumar. Bardeado é o inverso de pausado. Pausado você também não usa nele. Não, não, não. Mas que você não sabe arrumar, eu nunca ouvi alguma palavra em português aqui no Brasil. Se tem alguma, e você é brasileira que está assistindo esse vídeo agora, fala nos comentários. É verdade, comenta aí. Vou aprender. E você vai aprender, eu vou... Claro, eu realmente queria tirar muita dúvida sobre a Rússia aqui. Pergunta! Você não pergunta nada. Mas, mas... A gente vai fazer outro vídeo. Não, mas eu realmente quero que vocês vão para o canal da Olga, porque lá tem muita coisa sobre a Rússia. Então, seria muito interessante você que quer vir para a Rússia, você que tem interesse em saber mais sobre a Rússia. Ir para o canal da Olga, porque vocês sabem. O canal do Batista é só brincadeira para a família tradicional angolana, brasileira, portuguesa e moçambicana e cabo-verdeana e guiné-bissá, zensa. Vocês sabem. Olha a diversidade. Por isso, vocês querem saber mais ou querem realmente ver um assunto mais sério, vai para o canal da Olga, porque lá faz muito conteúdo sério. Ou, uma dúvida, uma dúvida que eu tinha é sobre esse brinquedo aqui. Esse brinquedo aqui. Eu já assistia um boneco. Eu já assistia muito boneco com esse brinquedo aqui. Da Disney, nesse caso. Era da Disney. E eu descobri que é um boneco russo. Isso é, sim, sim, sim. Matryoshka. Matéria? Matryoshka. Isso vocês chamam matryoshka. Quem criou o Oscar? Quase. Mas, enfim. É matryoshka. Olha. Porque, olha. Maturnidade. Máter. Máma. Na todas as línguas, mesmo raiz. Ah, tem fé. E ela é tipo matrona. Matryoshka. Pequena. Porque... É da cultura... Pequena. Pequena em russo é como... Pequena em português. Pequena. Pequena. Como é que se diz? Vou mamar em russo. Vou o quê? Como é que se diz? Vou para o cinema. Paidu. V que nó. Paidu v que nó. Paidu é quem peidou? É difícil aprender russo. Eu acho que... Não. Só tem que aprender alfabeto e depois vai fácil. Porque, tipo... Não sei se as pessoas que estão assistindo isso são como eu. Eu só vejo as letras. Eu fico, tipo, a pensar caramba. Mas é muito difícil de aprender. Porque você estuda só um alfabeto na escola. A gente estuda duas. E latino e de serílico. A gente tem outro alfabeto. Alfabeto de serílico. E latino? Não. Não. Latino existe. Mas a gente aprende também. Para saber. Porque é usado em química, por exemplo. Nas algumas... Na física. Tem que saber as letras. Então a gente aprende nosso alfabeto e alfabeto latino também. Mas lá é falado muito em inglês? Depende de cidade. Nas cidades grandes, mais ou menos 30, 40% da população fala. Tipo Kiev. Kiev, capital da Ucrânia. Caralho, meu coração agora bateu. Desculpa. Tudo bom. Não, desculpa. É sério. Tipo, sério mesmo. Desculpa. Não, pra mim tá tudo bem. O que o pessoal só fala. Caralho. O vídeo vai acabar aqui. Pessoal, é sério. Agora eu tô com vergonha. É sério. Eu não queria falar isso. É que eu não sei. Moscou. Moscou é onde? É capital da Rússia, Moscou. Sim. Meu Deus. É sério. Eu não quero falar. Calma, calma. Eu não quero que você vá infartar do meu apartamento. Eu acho que eu vou estudar mais. Eu sou muito burro. Tudo bom. Mas eu também não conheço muito a Angola. O que é isso? É normal. Me pergunta como que é capital da Angola. Bebe água. Caralho. Não, isso não me afende de jeito nenhum. Para mim, tanto faz. Nem todo mundo conhece. Isso é normal não saber algo. Não é normal não querer aprender as coisas novas. Isso não é normal. Isso é burro. Mas quando você aprende novas coisas, isso é muito bom. Olga, muito obrigado pelo vídeo. Eu não achei a expressão. Eu me sinto burra. Também? Sim. Então somos dois burros. Se você já gravou o vídeo, mas a natura da tua vida, esse possivelmente pode estar na tua lista. Não, esse vai estar no lugar número um para sempre. Cara. Mas enfim, espero que você realmente gostou do vídeo. Não, eu gastei. Foi muito legal. Gastou isso? E vai para assistir o nosso vídeo juntos no meu canal. É, inclusive, desculpa qualquer porcaria que eu falei. Eu vou cortar. Mas desculpa o meu canal. Não, no seu canal, quem manda aqui é você. Eu sou um merda.